Quase dois anos juntando moedas e agora é hora de trocar elas. Então eu vou no Stop Shop, que é um supermercado que tem aqui perto da minha casa, trocar as moedas. Não, eu não vou trocar no caixa, vai ser numa máquina que se chama Coinstar, que troca as moedas. Essa máquina que você tem várias opções de troca, até por bitcoins, mas eu escolhi trocar por dinheiro. Você coloca as moedas aqui na máquina e depois você joga lá dentro pra máquina comprar o seu dinheiro. Enquanto as moedas caem, a máquina vai contando o valor e não é do que você tem. Aí a máquina te entrega um recibo e você tem que pegar esse recibo e ir lá no caixa, trocar por dinheiro. Bom, obrigada. Obrigada, abraço e tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.